E a gente continua falando de futebol. Amanhã o Fluminense entra em campo para enfrentar o Bangu aqui em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. O jogo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e é mais uma realização do Metrópolis Esportes. E a gente, né, esse é o último aviso que a gente está te dando para você correr atrás do ingresso para o jogo, viu? Você pode comprar seu ingresso pelo site da bilheteria digital ou nos pontos de venda pela cidade, na loja oficial do Fluminense, que fica na 309 da Asa Sul, ou na Avenida 102 Shopping, na entrequadra 102 barra 103 da Asa Norte. Não perde não, que é jogão.